A gente vai depositar 100 dólares na conta dele aqui, ele ganhou o sorteio de ontem, que a gente vai depositar hoje. Uma coisa interessante foi que ele ganhou o sorteio dos beats ontem e ganhou também o sorteio do Telegram, e que não tem nada a ver um sorteio com outro. Cagão! Tava com a sorte ontem, vamos ver se tá com a sorte hoje, né? Cupom Sonho, 40% de bônus do depósito, a gente vai depositar 100 dólares, vai virar 140 dólares. Seu pagamento foi feito com sucesso, e eu quero só dar uma olhada no inventário dele antes, pra ver o que ele tem já. Ó, ele não tem faca, não tem luva, então vamos atrair de uma faca e uma luva pra ele. O que a gente vai fazer? A gente vai começar abrindo as caixas gratuitas aqui, começar de leve, começar tranquilão. Nossa, a primeira caixa deu grito, a segunda caixa deu grito, a terceira não deu grito não. Deu grito de novo, é, tá sortudo, tá dando bastante grito. Eu vou vir nessa caixa aqui ó, Chip Gloves Mini. Essa caixa tá com uma chance de pagar a luva de 0,30 alguma coisa. Porém, 21% de chance de vir a Desert Eagle de 1%, de 1 dólar. O que a gente vai fazer? A gente quer que venha no máximo uma Desert Eagle entre 10 aberturas. Em 10 aberturas, a gente quer que venha no máximo uma Desert Eagle e de preferência aqui em cima. E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Carambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Fósforo e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Scope. Totalizando mais de R$ 70 mil em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Em 10 aberturas, a gente quer que venha no máximo uma Desert Eagle e de preferência aqui em cima. Olha lá! Mano, a primeira caixa na conta do inscrito veio uma luva. E sabe o que é mais bizarro? Além da luva, ainda veio 3 Desert Eagle de 1 dólar que pagou o valor da caixa. Então, além de ganhar a luva, ele ainda ganhou umas skins a mais aqui, velho. Tipo, já vamos solicitar essa luva aqui. Desconsiderando a luva, voltou R$ 4,35 ainda. Na good! Na good! A gente depositou R$ 100 para ele. R$ 100 virou R$ 140. A gente está com R$ 137. E já ganhamos a luva para ele de R$ 50. Tá! Vamos ver aqui agora a caixa de faca. A caixa de faca tem 0,40% de chance, mais ou menos, de vir a faquinha. Mas tem aqui essa MAC 10 de 20%. A gente quer esquipar uns heads. Esquipar uns heads. A gente quer que venha, no máximo, uma MAC 10 na linha de cima. Na linha de baixo, a gente não quer nenhuma MAC 10. Perfeito, ó. Veio uma MAC 10 na linha de cima e na linha de baixo não veio nenhuma MAC 10. Vamos testar de novo mais 10. Perfeito. Nenhuma MAC 10. Show! Agora a gente vai atrás de uma faca. Pode ser essa daqui de R$ 98. A gente vai jogar 10% nela. 10% nela. Nossa, beitou muito. Mais 10%. Paga! Mano, estamos abençoados demais. Estamos abençoados demais, velho. Mano, a gente gastou praticamente só o bônus. A gente depositou R$ 100 para o inscrito. Gastamos praticamente apenas o bônus. A gente ainda tem R$ 94. E já estamos de faca e luva. Saulão, não entendi qual foi o critério seu de skip head na caixinha mais barata. Vou explicar para você o meu critério de skip head. Se não veio nenhuma MAC 10 dessa em uma abertura de 10 caixas, significa que não teve nenhum Proveble Fair acima de R$ 80. Onde eu me senti... Nas últimas 10, no caso, nas últimas 16, 17 caixas, né? Porque a gente também skipou na primeira vez. Eu me senti confortável de dar esses tiros de 10% nessa faca. É muito questão de feeling. Não existe uma regra clara para isso. Bateu o feeling, a gente veio aqui. A primeira deu errado, a segunda bateu. Coisa linda. E estamos saindo aqui na conta do dig cheiroso com a faca e a luva. A gente já garantiu a faca e já garantiu uma luva para ele. O que a gente vai fazer agora? A gente vai queimar uns Proveble Fair baixos. Aqui, ó. Tech 9, Army, Mesh. A gente não quer que venha nenhuma Tech 9, Army, Mesh aqui. Não veio. E agora a gente vai gastar esse saldo todo na caixa Covert. Por que a caixa Covert, Saulão? E a caixa Covert só tem chance de vir item vermelha, ou seja, itens bons. E a gente já está no lucro. Então, se todas as caixas, as 5 caixas, vierem itens que não paguem... Vamos dar um exemplo? Pagou. Por que pagou? Porque a gente já está no lucro. A gente já está no lucro. A gente podia meter o louco com esse saldo e tentar algo melhor no aprimoramento? Podia, só que a gente já está no lucro. O que a gente vai fazer aqui, ó. 5 caixas Covert aqui. Coisa linda, maravilha. O que vier é dele e acabou. Ó, veio uma K-Neon Revolution, uma USP Trader. 55 dólares. Está ótimo. A gente podia correr o risco lá no aprimoramento e ganhar coisas melhores? Podia. Mas estamos na good, velho. Estamos na good. Estamos na good demais. Depositamos 100, estamos saindo com mais de 200. César Cigonete, cupom, sonhou. E agora tem 8 dólares ainda aqui. Eu vou nessa caixa Porsche aqui, velho. Na moral, eu ia tentar uma loucura. Eu não vou tentar loucura nenhuma, não. Vou garantir mais uma skin pra ele. Já estamos bem. É nesses momentos da loucura que a gente pode sair com algo a mais e acaba saindo sem nada. Tem nada entre aspas. Olha, mas o Proveble veio um Proveble bom. Eu podia ter metido louco. 88, eu podia. Mas tá ótimo. Saiu com mais uma M4 aqui de 11 dólares que ela não tá disponível. A gente pode pegar qualquer uma dessas skins. Ó, vou aceitar todas as skinzinhas que já chegaram aqui, ó. Chegou a faca já. Chegou a Desert Eagle. Agora no CS2 tá podendo usar M4A4 e M4A1 ao mesmo tempo. Tipo, ah, que foi até bom ela não ter. A gente pega essa Desolate Space aqui, ó. E aí dá pra ele usar a M4A1 e a M4A4. Porra, mas aí é foda. Não tem nenhuma das duas que eu tô querendo? Ah, mas essa Buskill aqui é mais legal que a Desolate Space. Tá faltando chegar a Luvinha, a 12, a AK. Qual que era a AK dele? A gente deu um upgrade na AK dele também. Ah, ele não tinha AK. Ah, não, tinha sim. Ele tinha uma Slate. Ah, pegamos uma AK Neon Revolution pra ele. Uma AK Neon Revolution. Guys, os vendedores aqui tão demorando um pouquinho pra enviar as skins. Mas vamos contabilizar aqui essa AK aqui. 17 dólares, né? Steam deve ser uns 18. Essa daqui vamos arredondar pra 6. Essa daqui vamos arredondar pra 51. 75 dólar a mais do que tem aqui. Foi essa Navaja Brasas de 500 reais. Mais os 75 dólar aqui dos itens que ainda tão aqui. 365 reais. Eu acho que um pouco mais que isso, mas vamos contabilizar sim. Mais esses 73 reais da Desert Eagle. Mais os 26 reais da MP9. Mais os 62 reais da USP. E mais os 50 reais da M4. Mais ou menos 1.076 reais. 1.076 reais em dólar. A gente forrou papo de 221 dólares aqui na conta dele. Depositando 100 dólares usando o cupom sonho. E ainda pode participar do sorteio diário, sorteio mensal e tudo mais. Mostrar a faquinha dele aqui pra vocês. Toma floatzinho 035. Uma Navajazinha. Good. Ó, Desert Eagle Ocean Drive. A MP9. Olha só isso daqui, velho. Vocês conseguem visualizar essa mudança no contraste da skin? Ela tá muito mais viva as cores dela. As cores dela. Essa skinzinha tá maravilhosa. A USP que a gente pegou pra ele também. Outra USPzinha bem God. E a M4 que eu falei pra vocês que tá mais alaranjada. Tá vendo aqui, ó? Ela não tá amarela. Ela tá alaranjada. Tá lá, velho. E mais a Luva e as outras skins. A K. Ah, mostrar também a K que ele ganhou. Que daqui a pouco ele vai conseguir pegar. É a Neon Revolution. Toma esse pique aqui assim. Coisa linda, coisa linda. Coisa maravilhosa. Maravilhosa, velho. Ó, a Luva chegou. Tá lá, testado em campo. Plot 037. Tá lá também a Luvinha dele. Agora ele vai chegando as skinzinhas. Aí você vai aceitando. Tamo junto, meus lindos. S. Gonete. Cupom Sonho. 40% de bônus no seu depósito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.